Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, um balanço geral. A partir de agora, você já sabe, Jequitinhon e Mucuri, Vale do Leste e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento na medida do possível. Tem sim, com a pegada do VG, com a assinatura da pioneira TV Leste, e você somos parte desse Timarço da Informação. Vem, 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 ó! O seu jornal na hora do almoço está no ar. Balanço Geral. Apresentação, Nicomédias Felício. É isso mesmo, Massulo! Eu aqui, você aí, não me abandone. Vem comigo, quarta-feira, 5 de abril de 2023, e o BG já está no ar. Tem imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro, quer ver? Quer ver na hora que eu falar o nome do bairro? Bairro São Pedro. Olha lá. O homem do áudio, ele pira, né? Começa a gritar, melhor bairro de Valadares, não sei o que, não sei o que, olha lá. Bairro São Pedro. É, bairro do Gabigol. Olha ele aí, ó. Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. Eu gosto dessa imagem da Vila Bretas, que vai mostrar o calorão. É, mas dessa vez está o ajarão. O negócio está tudo assim, é nublado, que fala? Trinta e três graus de temperatura? É, está fresco, digamos. Umidade relativa do ar varia entre 56% e 95%. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio está cheio, ó.